Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Salmo 126 Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu até sobre as águas porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminários porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriam o Egito e os seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Como um forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mal vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derrubou a faraó com o seu exército no mal vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Olhi, rei de Baçã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança já é o seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Amados ouvintes, Deus é digno de ser louvado. Pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua benignidade, pelo seu trabalhar, pelo seu agir em cada vida. Deus é digno de ser louvado. Que Deus lhe abençoe. Deus é digno de ser louvado.